Música Hey galera, aqui em Flávio Felipe Estou fazendo um vídeo de Pokémon Go Mas eu estou muito cansado A gente vai votar É, só porque é feito Beleza Nós estamos aqui perto do Pokestop Como parecido, é a primeira coisa E eu já postei no Pokémon Que ele é de valor Vou falar com um diagonal de mil e... Peraí, mil e vinte e um Eu tenho um feino de mil e quatro Esse daqui gosta Consegue Ah, meu Golduck, mas tá bom Vai, vai Foi, foi, foi Atacando Usa o poder, usa o poder Ae, usei Se eu derrotar só com o meu Golduck Vai ser bem legal Ice Bean Matei só com o meu Golduck Agora é um Grey dos mil e setecentos e quântem Boa Usa Morrei agora Vai meu freio de mil e quatro Se eu conseguir derrotar o ginásio Vai ser bom Nossa Usa especial freio Ih, não vai dar certo Vai vapor, vai vapor Vai vapor, vai vapor Nossa Usa vapor, usa poder vapor Usa vapor Vapor não usa poder Eu perdi três pokémon pra derrotar um Ele ganhou? Não, morri Mas eu tenho uma Star My Star My, matei, matei, matei Matei, nossa Ganhou? E o Ian, ganhei Ganhou? Nossa, não tá gravando Aí sim, feio Agora eu tenho que reviver e batalhar de novo pra conquistar isso daqui Pra eles conquistarem Se eu conquisto, eu ganhei XP Item, revive Perdi três pokémon Que droga Eu perdi três pokémon pra derrotar um Então No Golduck Usa super poção Já recuperou do Aí é do Star My Eu uso o poção Pronto Agora batalhar de novo Ah, tem um Pokestop aqui Tem um Pokestop Pronto, mais uma Pokébola Deixa eu ver o que eu tenho Eu tenho nove Dá bem, porque eu não gasto Pokébola Se eu for batalhar de nada Eu não gasto Pokébola Agora Ai, agora eu tenho o Gleidus Eu derrotei o Diagonist Agora eu tenho o Gleidus É fácil agora Com o meu Golduck e o Foguinho Eu consigo derrotá-lo Ai, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tá pra caderno? Tô Vai, vai Vai, Ice Beam Ice Beam Nossa, eu vou morrer Pelo menos eu só perdi o Eu perdi, vou perder o Golduck Perdi o Golduck Agora vai, Foguinho Vai, cara Usa especial Flamitor Ah, ele usou especial Ah, não Ele vai usar especial dele Morri Vai O Vapor Vai, Vapor Vai, Vapor Vai, Vapor Vai, Vapor Vai, Vapor 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 Vou matar com o Vapor Eu mato o Vapor Aê, Vapor Menos 20 No Timo Aê, no Timo Bota o meu Timo Aê, eu derrotei todos Agora eu vou botar meu Timo Vou botar meu Ai, eu tenho que recuperar Pera, pera Eu tenho que recuperar a vida dos meus Pokémons Ele matou dois Eu boto o Foguinho Foguinho Pode usar o Super Poção Usa o Poção Aê, dominei o ginásio Olha, vocês vão ver Olha quem é o líder do ginásio Sou eu Ai, que legal Parabéns Eu posso botar na comigo mesmo Parabéns, Mauro